e se inscreva no canal Saúde Espiritual. Eu recebi um e-mail aqui, inclusive ele é todo muito bem escrito, parece um pequeno conto literário, porque ela é professora de letras, mas eu vou fazer a leitura mais breve. É uma pessoa que enfrenta o problema do alcoolismo. Ela está identificando que está reproduzindo o mesmo comportamento do pai, que era o cônico. Esse e-mail dela, ela escreveu, numa madrugada, ela estava dizendo, padre, aqui, eu estou na minha casa tomando a terceira lata de cerveja, depois de um final de semana regado também a ela. Sou professora de português, inglês, em duas escolas públicas, me considero uma excelente profissional, porque faço um esforço diário de enxergar os meus alunos, de percebê-los, e posso dizer que amo demais tudo o que faço. Mas um detalhe, eu não me amo como deveria. Meu pai era um alcoólatra e parece que estou herdando este mesmo problema dele. O vizinho do apartamento ao lado está rindo, de que será? Onde será que ele encontra tanta alegria? Eu não entendo. Trago um cigarro, gole na bebida e daqui a pouco o ritual. Não consigo dormir. Tenho conversado muito com Deus e fico tentando ouvir algo como vou te livrar desse mal. Um espaço, um dia, dois, depois, e eu aqui de novo. Trago, gole, o vizinho feliz e meu eterno silêncio. Espero, Padre, que este silêncio me traga respostas, porque as perguntas são muitas. E aí não ouço nada, nem o vento me visita. Mas ouço, sim, apenas uma voz. Você não tem jeito, não tem solução. A oração do Pai Nosso nos diz, seja feita a vossa vontade. E eu entendi, Padre, que Deus já escolheu este caminho para mim, e que eu não posso negar. Essa é a vontade dele. Tento interpretar diferente, mas meu curso de letras não me ajuda. Você vê uma pessoa inteligentíssima, fazendo uma leitura delicada da sua realidade, da sua situação. Minha filha, eu não sei seu nome ou seu nome. Você não me disse, mas partilhou o coração de uma maneira muito livre. E eu entendo perfeitamente quando você diz que não se ama. Porque o álcool, sobretudo quando ele está estabelecido na vida de uma pessoa, ele não é outra coisa senão a expressão da falta de amor próprio. Não começa assim. É que, na verdade, o vício não sabe conviver com o amor próprio. Eles não cabem na mesma sala. Eles não falam a mesma língua. Porque eles não lutam pelas mesmas questões. O vício para se estabelecer numa pessoa, a primeira coisa que ele faz é minar a capacidade de decisão da pessoa. Ele retira a liberdade interior. O que é a liberdade interior que a gente tanto fala? Essa capacidade que você tem de dizer não a uma realidade que você reconhece nociva a você. Quando nós perdemos a capacidade de dizer não a uma realidade que nos destrói é porque essa realidade já se tornou viciosa. Ela se estabelece dentro de nós como um poceiro que invade terras que não eram suas mas passam a ser pelo tempo em que ele se estabelece ali. É o que nós chamamos de uso capião. Se eu entro dentro de um terreno que não é meu e começo a plantar fazer ali a minha cultura daqui a pouco eu entro na justiça e vou requerer o direito de que aquilo é meu. O vício não faz outra coisa na vida da pessoa. E a primeira coisa que o vício faz ao retirar a capacidade que aquela pessoa tem de decidir por si mesma é expulsar o amor próprio. Então eu lhe dou razão quando você diz que não se ama. É um sintoma natural de quem está administrando o problema do vício. Tenho álcool muito próximo a mim. Tenho pessoas que amo que enfrentam diariamente o problema do álcool. E eu sei muito bem que essa incapacidade de dizer não àquilo que é autodestrutivo é uma manifestação declarada da falta de amor. É que na verdade minha gente o amor próprio ele funciona como uma imunidade. Quando seus filhos são pequenos você vai levar ao posto você faz toda a tabela de vacinação porque você sabe que um vírus bobo pode matar o recém-nascido. Ele não tem imunidade ainda. O que é a imunidade? É a capacidade que o corpo tem de livrar-se das doenças. os médicos nos dizem que todos os dias nós produzimos células cancerígenas mas que o sistema imunológico reconhece aquela célula expulsa. Quando eu era menino a gente ao estudar o sistema imunológico na aula de biologia a professora para falar numa linguagem simples que nós poderíamos entender ela dizia que era um exército de soldadinhos que iam à frente capturando os vírus as bactérias tudo aquilo que pode ser nocivo a nossa vida e expulsando para que o que é nocivo não se estabeleça e não mate o saudável em nós. Quando o sistema imunológico está baixo ele está sofrendo quando ele não está com todas as suas possibilidades as células cancerígenas ganham força dentro de nós. É por isso que os médicos dizem que hoje o câncer está muito associado também a estilo de vida. O estresse abaixa nossa imunidade. A gente fica menos capaz de lutar pela saúde estranho isso, né? A gente vai através da alimentação da falta de atividade física que a gente vai fragilizando a saúde e o nosso sistema imunológico vai sofrendo. Quem tem afta primeira coisa que a gente fala abaixou a imunidade vem a afta vem a herpes vem a gripe o resfriado o amor próprio funciona na nossa vida emocional da mesma maneira como a imunidade na prevenção das doenças. Quando uma pessoa está com uma boa dose de amor próprio quando ela administra diariamente esse zelo por si mesmo por si mesma essa pessoa vai pensar duas, três vezes antes de assumir um comportamento autodestrutivo. Isso vale até para os relacionamentos. Quantas pessoas você encontra pela vida com relacionamentos autodestrutivos rendendo-se a um não amor a um relacionamento de posse mas porque ela está deixando de se amar ela se rende àquele relacionamento e é lamentável quando o amor próprio está em baixa nós nos tornamos uma presa fácil para os vícios. o que eu te sugiro minha filha? Primeira coisa fortalecer-se você precisa ter uma vontade fortalecida Santo Agostinho falava muito disso da vida virtuosa que é a vida virtuosa é você buscar no seu dia a dia pisar na cabeça dos defeitos da mesma maneira como Nossa Senhora pisa na cabeça da serpente na representação da imagem que nós conhecemos a Nossa Senhora das Graças pisa na cabeça da serpente Santo Agostinho sugere a vida virtuosa até mesmo para os ateus porque ele aprendeu isso lá na filosofia antiga em que esses escritos essas sugestões filosóficas eram para ateus mas também para aqueles que queriam ser cidadão eu quero ser um bom cidadão na minha cidade Platão Aristóteles já falavam disso a vida virtuosa como aquela que organiza a vida social Agostinho já está falando numa perspectiva cristã eu quando eu luto para viver uma vida virtuosa eu naturalmente estou deixando de dar força ao pecado que gera o vício a primeira coisa minha filha é você fortalecer a sua vontade e você a partir dessa vontade fortalecida você buscar a superação do vício do alto para você não repetir a mesma destruição que seu pai cometeu ah padre mas como é que a gente fortalece a vontade cercando-se de coisas boas uma boa leitura mudança de hábitos cercando-se de pessoas que possam de fato contribuir com você tem tanta gente boa no mundo eu sempre digo isso tanta gente especial no mundo tanta gente brilhante do ponto de vista humano dessas ONGs desses grupos de voluntariados tanta gente especial ali e nós muitas vezes fechados nos nossos mundos cultivando-os cultivando pessoas que não nos agregam que não nos edificam talvez você esteja necessitando dar uma olhada até nas suas amizades é muito perigoso você identificar que no seu ciclo de amizades isso é de pessoas que exercem uma autoridade afetiva sobre você estão aquelas que corroboram seu vício estão aquelas que não lhe ajudam a vencer o que você precisa vencer peço por você minha filha quero que você tenha êxito para que você ter êxito na sua luta para que você volte a se amar que você redescubra o seu valor como pessoa e que você não se renda a tudo isso que está lhe destruído o que você está lhe